E aí o YouTube Cheio do Reddick com mais um vídeo de Marvel's Spider-Man, agora estamos na parte 14. E aí o YouTube Cheio do Reddick com mais um vídeo de Marvel's Spider-Man, agora estamos na parte 14. E agora vamos continuar aqui na hora de parou, só que antes de migrarmos para a nova missão lá, que é para buscar o Lee e o Dr. Octavius, né? Então, a gente vai vir aqui tirar a última, uma das últimas fotos para pegar o traje Ezo, que é o traje com uma aranha, com a máscara normal e a roupa normal. Então vamos aqui. Perfeito. Isso, agora faltou só mais um, que para quem assistiu as lives, quem acompanha tudo aqui no canal, sabe que eu não consegui tirar foto, porque toda vez que eu ia na parte que era para tirar foto, vou fazer viagem rápida aqui que eu vou explicar melhor para vocês. Toda vez que eu ia para a missão, para a missão não, para o lugar que tem que tirar essa última foto, a missão acabava começando sem querer. Então eu decidi o seguinte, não, quando eu for gravar o próximo vídeo, eu vou e tiro essas últimas duas fotos que faltam. Então chegando na missão, se eu conseguir tirar a foto, eu já tiro essa última foto, que é lá do prédio da Oscorp. E a gente termina de pegar esses coletáveis e de pegar esse último traje. Não é o último traje que falta a gente pegar, falta uns para comprar. Esse traje de coletáveis, né. Então vamos aqui ver a próxima missão. Você viu lá, né, perto da Oscorp, está todo mundo aqui, os caras atacando o puteiro. Ah, bom. Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee para o laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. Para quem não sabe o que eu fiz, eu também não sei, não. Eu fiz os coletáveis do Taskmaster, né, os desafios dele. Cara, eu fiz tanta coisa que eu não lembro de cor, velho. Fiz alguns queimes, eu sempre faço, né. Eita porra. Não tem em mim, assim dói menos. O cara quase me viu. É, as missões do Taskmaster. Peguei esses, os últimos 25 coletáveis, né. Os 25 não, peguei os 23, né, que ainda faltam dois. Quer dizer, falta um, né, agora, né, que eu já peguei um. Da roupa. Fiz os esconderijos. Não é esconderijo que fala, né. Aqueles desafios de, ah, tem que... Tem que pegar um monte de... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ali, ó. É... Postos da Sable, eu já fiz todos. E... Acho que só, né, desafios do Taskmaster. Foi isso que eu fiz no vídeo anterior. Ah, e o acampamento de prisioneiros também, né. Que eles tinham fugido da prisão. Aproveitei, já fiz todos na live. E não ficou faltando nada, eu acho. Agora se eu aparecer um trem novo, não sei. Pegou no cara? Não. Ah, eu já aproveitei pra melhorar os trem, já. Já melhorei todos os meus equipamentos. Não, não melhorei em completo, né. Eu melhorei grande parte deles. Os que eu pude melhorar. Os que eu não pude melhorar como, olha. Pra gastar as fichas que são difíceis de pegar pra depois eu platinar, eu não peguei, não. Eu jogo outro errado. Oh, cachorro. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado. Super-herói. Pegou? Pegou. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nossos agentes. Eu fiz bastante coisa. Muita porra. Vocês acham que eu peguei os seus homens? Tá de brincadeira. Eu fiz bastante coisa na live anterior. Foram três horas de live, só pra vocês terem ideia. Tanta coisa que eu fiz. Fazer muita coisa. Eu acho que se for pra ter alguma outra live do jogo, vai ser pra fazer secundária em três DLCs. Mas são três DLCs. E eu sei que elas têm bastante secundárias. Peraí, deixa eu tocar um tremendo aqui. Ah, eu comprei vários tracks também. Acho que eu não vou gastar as fichas que eu vou precisar depois. Eu comprei os que eu acho que eu não vou usar, né? Eu não sei se... Às vezes eu vacilei. Mas eu espero que não. Mas tá tudo tranquilo. Aí. Já eram. Vou atrás do Lila dentro. Por que é tão pesada? Você atacou meus homens, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me deu um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você, nem você de mim. Mas o Lee tá com o seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso eu não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Eu meto tanto pau nesse... Nessa maranha. Eu tô usando a roupa dele. Tô falando da maranha do Tom Roller, tá? Mas que loucura. Os trajes eu tô aqui curto. O Martin que eu conheço tem que estar em algum lugar. O homem que fez o Festa. Não sei se eu só cair nesse trinho ou levar o dano. Que doce? Ai, caralho. Faco morri. Onde eu tenho que ir? Agora só tem um caminho. De novo esse mundo divertido. Eu sei do acidente. Eu sei o que aconteceu com os seus pais. O acidente? Você é tão frio quanto o Osborn. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborn fez comigo. Não perdi nem deixar claro que esse vídeo se passa depois da live, tá? A cronologia. Eu sempre falo na live. Não, essa live se passa entre a parte 3 e a parte 14. Como é que a pessoa quer assistir tudo, né? Na sequência, certinha. A dor do Li. A raiva. Estão alimentando o poder. Momentos antes. Vou controlar aqui, hein? Essa é a única amostra. Não, essa é a única amostra. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute. Cara, esse aqui já deve estar mais ou menos no final do jogo. Estamos com 89% do jogo completo. Não deixe esse poder. Esse ganho. Esse ganho. E ele estou abusado. Por tempo demais. Osborn merece a justiça de verdade. Isso só vai acontecer se você parar. Eu nunca vou parar. como é que eu vou lutar com ele aqui que eu tô perdido soltar uma stevei na cara dele acho que é o jeito né a verdade já tá muito não ai tem que gastar a força do poderzinho dele lá igual foi no velho igual no trainer é exatamente quem eu vou ficar perto dele até ele cansa canso ai caia eu vou morrer Aí pô, dá pra assim que dá pra dar mais porrada Deixa eu ver se dá pra usar essa T aqui, que leva o cara pra cima E aí, tá andando Vai, vai, vai O legal desse traje é que ele capita a expressão do ouro do Peter, né Os outros trajes não pegam Os outros trajes, né Sei que pode vencer o demônio, mate Vencer o demônio? Eu sou o demônio Caraca, o que eu tenho que fazer, velho? Nunca morreu Você e o Orgoy, vamos morrer juntos Beleza O que é isso? Tudo isso vai acabar logo! Vou bater neide de preferencia Aqui é verdade Você não devia ter me atrapalhado! Morri Tudo isso vai acabar logo! A questão é que esse golpe dele que ele pega em área Eu nunca mais Esses bichinhos é mais ninja, tá ligado? Não sei, vou jogar o Spiderbot Se eu estou com o Spider, parça, daí eu não quero que não fome Minha determinação é mais forte Minha determinação é mais forte Não sei 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 E aí E aí E aí Bequido na cara. Ganhei um troféu pensamento positivo. Ah! Minuto. Ah! 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 Uh! Legal que o traje sofreu Battle Damage, né? Ficou sujo. Oto? Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? Caraca, tô sangrando, velho. Ei! Ei, ei! Cadê o Otto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Não. O hospital não. Festa! Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso... De máscaras, luvas, qualquer coisa esteja. Obrigado. Me agradeça. Ficando vivo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Hoje, meu Deus. Dezarei. Niçam. Seis. Ele vai viver, mas deve descansar. Ai, vai com calma. Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento. Onde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele está com a tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega ele, Tigrão. Galera, eu sei que o Peter vai fazer um traje. O traje Otto, aquele traje preto com amarelo. Mas eu não vou usar, mano. Vou usar o traje do... O clássico. O clássico não. Vou usar o traje do... Da trilogia do Sam Raimi, do Togo Maguire. Agora que o Miles vai conseguir os poderes. Não vou usar, mano. Quando os Youtubers fizeram série, bem provável que eles pegaram também. Vou ser o diferentão, vou fazer com o traje... O que eu mais curto. Eu acho que é isso que vai acontecer agora, né? Vamos ver. Tá longe pra caramba. Um quilômetro. Deixa eu usar o Fast Evo aqui pra... Economizar tempo e vídeo. Mas eu vou usar esse traje. Eu vi... Eu vi que no... Eu não... Cara, eu não sei. Como é que vai acontecer no final. Tem algumas coisas que eu sei. Eu levei spoiler sem querer, né? Mas pelo que eu vi, o traje final ali sofre dano de batalha. Tanto que o olhinho do Peter, né? O olhinho do Homem-Aranha. Fica destruído. Então eu vou usar esse traje. Se der pra usar, né? Eu espero que dê pra usar. Cara, eu acho que tem nenhuma secundária no mapa. Então eu não vou fazer nenhuma, né? Acho que agora é só fazer principal. Ah, esqueci de tirar foto do trem, né, cara? Do Oscorp. Nem sei onde aqui é o prédio. Depois eu vou lá. Não sei se era aqui. Vamos logo, né? Depois eu libero essa roupa. Não sei se vai ter mais um episódio. A gente já tá no final do jogo. Ah, aqui já é o final, já. Não, então bora fazer o seguinte. Eu vou alongar o vídeo e tal. Vou lá pegar a última roupinha. E a gente vai... Negócio com negócio, beleza? Vou cortar aqui. Aqui, ó, galera. Galera que acompanha as lives, que quer saber onde é que tá esse traje. Tá bem aqui. Quer dizer, o último coletável, né? Eu peguei tudo. Tudo em live. Tirando esse e o outro do relógio, que eu já mostrei no início do vídeo. Você vem aqui, tira a fotinha. Deixa eu quadrar direito. Aí. Olha aí. Concluído. Fotos secretas. Aí eu vou liberar o traje. Eu tenho minhas ressalvas com as atitudes deles, mas... E ó, traje da ESO. Dois quilômetros de mostrar o traje pra vocês e a gente parte pro final do jogo. Traje da ESO... Agora bora lá pro final do jogo, né? Já vou... Cortar pra eu começar a missão já. Então bora lá. Tô com essa roupa não, hein? Tô com essa roupa não, hein? Zouou com nós. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Esse stage que ele vai fazer, eu acho ele muito bonito. ver é ver de caralho amarelo e preto acho muito bonito eu gosto dessa combinação de cor mas eu não vou usar não é bonito pra caramba finge que ele vai usar o traje clássico do toby espero que dê pra mudar né bora ver se brincar ainda dá pra mudar eu tô aqui falando bosta ae 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 mais uma vez temos imagens ao vivo do prefeito osborne mantido refém do topo da torre oscor ae 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 e ae 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 Caraca, deixa eu atacar, pô. Me dá um antissouro, e eu prometo que o Oswald vai ser jogado. Ei, Jiro! Igualzinho! Só fala a mentira! O que aconteceu com um homem que queria ajudar os outros? Aquele bruxo? Ele desmorte! Ele desmui! Hora já chega! Eu tenho que fazer-se mais uma vez, sei lá. Ou não, ou não. Mas que decepção, porca! Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter. Mas você não me ouviu! Você sabia? Não vou te deixar vencer! Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é! Pra mim! Eu tentei! Você sabia que o Ademaita está doente. Acho que é isso, né?! Pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando? Você nunca vai entender. Você não sofreu como eu sofri. Você deve estar do meu lado. Eu dava. Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então eu acho que você vai ter que se salvar sozinho. Eu quero o meu herói. Você era tão importante pra mim. Eu tenho que me obrigar a isso. Tá parecendo um trem de desviar. Eu tô desviando. Eu não sei se eu tô desviando. Eu tô vendo. Eu tô desviando. Eu tô desviando. Eu tô machucado. o ô tô fora cara a sangue você quer mudar o mundo e você tem que ser o tipo de É o homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Não! Mentira! Peder, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra. Contra. Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca! Por que homens como nós têm um dever? Uma responsabilidade. Usar nosso talento ao serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça! Devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não! Não! Você está errado! Você era tudo o que eu queria ser! Você... Jogou fora! Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah... Agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar... Juntos. Se você me ajudar... Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem... Vão pegar meus braços! Esse corpo... Inútil! Por favor, Peter. Não era... Não era eu. Você disse... Que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro... Você pode ficar tranquilo. Sabendo que eu vou... Guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter... Mesmo que machuque muito. Peter... Onde você vai? Peter... Peter! É, agora... Sei lá, não sei nem o que eu vou falar. O que eu vou falar. É viável. Mas precisamos dar a amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia talvez. Uma vez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Terra. Carvalho. Você sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Você se preocupou... E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Eu não sei. 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 Eu sou Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Eu não sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. Eu acho que vou virar chefe. Eu não sei. 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 Eu vou falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, é... Tem umas coisas estranhas rolando. É... Fisicamente. Ah! Ah! Ah... Bom, sabe, na sua idade o seu corpo começa a mudar. Então você deve ter reparado que algumas áreas... Não! Não é isso. É... Eu acho que... Eu acho que... É melhor eu... Eu te mostrar logo. Não, 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 não. É bizarro, né? Nem tanto. Nem tanto. Faltava tão pouco. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho. Caraca, mudou do nada, né? Cara, agora eu vou fazer a nossa análise de Capdão. Cara, eu curti muito. Em questão das missões principais, eu achei até que curto. Achei... Mas ok. Tem muita coisa pra se fazer no mapa. De secundárias e tal. Eu curti demais o jogo. Vocês enceram com vocês. Eu acho muito estranho esse jogo. Só tem no PS4. Não tem pra uma versão de Xbox ou pro PC. Porque eu levo em consideração a Maze 1 e 2 que foi lançado por essas plataformas. Mas ok, né? Uma Aranha é da Sony. Ela emprestou pra Marvel. E eles utilizam só de forma emprestada. Mas eu curti muito o jogo. Agora de próxima eu vou fazer depois as DLCs. Eu não vou fazer agora as DLCs. Porque eu tenho muita coisa pra gravar ainda. Eu tenho que fazer a série do Hot Dogs 3. As DLCs do Hot Dogs 2 que eu consegui agora, né? Então... Tô com a agenda um pouco cheia no momento. Depois eu vou fazer as DLCs desse jogo. E espero dar tempo pra fazer a... Espero que dê tempo até o lançamento do Miles Morales, né? Descarga o Miles Morales. Mas é isso aí, galera. Eu curti muito o jogo. Muito bom. Recomendo pra vocês aí. É um jogo que você pode comprar de olho fechado. Numa promoção aí que tiver. Não sei quanto que ele tá a preço de sushi. Mas eu comprei na promoção. Edição Jogo do Ano. Por menos de 100 reais. Então vale muito a pena comprar. É... E é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma série terminada. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. Inscrever-me e redes sociais no Twitter. E principalmente de brigar uma porta para a NMV. Porque você vê todos os meses. E live todos os meninos. E galera, mas é isso. Fica com Deus e fui. Fica com Deus e fui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL